Eu vou ouvir a galera do Braco aí, ó geral, 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 geral Deixa acontecer Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero chorar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir O nosso braço vai reenizar Deixa acontecer Sem maturamente Eu não tenho medo Você chorar Deixa que o amor Vem com a gente Nosso amor Vai entender Basta, basta Basta, basta Basta, basta Basta, basta Basta, basta 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 Dizer Reinois Izzy Se a Da Palma Tala ical Boa 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 Música 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 te beijar, eu já me ensino bem, com sua presença, tanto amor, vai te ouvir. Lá, 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 lá. E a três filha, de santa, que a luz, beijar, eu já me ensino bem, com sua presença, tanto amor, vai te ouvir. Eu quero você dizer que te amo Te amo demais Ei, eu não quero você já um louco Sem você é um primo dos novos Senta aqui pra gente conversar Ei, eu não quero você já um louco Sem você é um primo dos novos Senta aqui pra gente conversar Ei, eu não quero você já um louco Sem você é um primo dos novos